O rapazinho lá do 21 vive de zum 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 com a tal de dinoura Aquela moça lá do 102 que come ovo com arroz a rota caviar O falamansa lá do 103 que todo fim do mês cisma de viajar No 104 não mora ninguém, mas se você quiser alguém pra dividir pode chamar O bonitão cabeludo que usa brinco que mora no 105 me chamou pra passear Aquela bruxa lá do 106 que quer carona toda vez que o bonitão vai trabalhar A empregada lá do 207 ficou vindo o Elisete, deixa o leite derramar Quando puder passa aqui no 108 pro jazinho com biscoito pra gente continuar a conversar, vou te contar Na cobertura tem um fã do Sepultura que pratica compultura com as cadas do violão No andar de cima é que mora aquela prima do cocô, do filhote, do cachorro, do vilão Aqui do lado tem um que fica pelado, dançando sapateado em frente à televisão Você sabia que o dono da padaria é primo daquela tia da mulher do seu patrão? Tchau Tchau